Aí a minha prima tá vindo ali naquele sol desgraçado, disse que ia vir me visitar, eu disse, vai me visitar, tem que trazer doces, bolos, salgados, refrigerantes, tem que trazer tudo, nesse sol desgraçado, ela deve ter botado o carro lá no quinto dos infernos e veio andando, olha ela ali, cheia de sacola. Bora sacoleira! É por aqui, ó! Gente, eu vou descer pela escada que é mais rápido. Aqui, seja bem-vindo a sacoleira! Eu tô comendo a voz, parece que eu tô me passando em cinco dias daqui. E eu já venho gravando, botando na cara dura aqui, ó. Eu tô comendo isso que eu tô fazendo, passou a vergonha. Ai, ó! Bem! Está com saudade de mim? Ele me deu um abraço! Nossa, tu era tão menor! É que tu era tão mais nada! Meu Deus! Ainda me chamou de quê? De cheinho! E eu gravo aqui, né? É, porque nem toda vez, porque eu filme a vida inteira, eu fiz muita coisa que você. É, agora você tá um pouco mais... De cheinho! Menina, ela tá menos! Isso aqui, nunca, não entrava num carro! Eita, não pode falar isso, não, eu sou processada! Você vai, viu? E o boneco é o Chucky e a... e a... e a... e a... Exatamente! Ainda tem um fofão lá pra dentro que tá todo esquartejado, tu trouxe o quê? Eu trouxe... coca, bolo que tu pediu, suíço... Ah, esse bolo aqui que o pessoal já viu, que o bolo suíço é delicioso. Quanto é esse bolo? Eu acho que é, né? 20 e menos! E é delicioso! Você já comeu ele? Nem moral mesmo! É muito bom! Ah, meu de roma! Eu não experimentei, faz tempo! E docinhos! Cupuaçu! Quem gosta de cupuaçu, isso é imoral! Eu nunca comi do brigadeiro, porque o cupuaçu não me deixa experimentar outro! Ah, entendi! Mas você pediu brigadeiro! Isso aqui é visita! A visita vem e traz os lanches! Traz os lanches pra não gastar da casa dos outros! Muito bem! Tem mais o que aí dentro? Tem mais o que aí dentro! Minha roupa! Você quer vestir minha roupa? Já trouxe a boia? Não, a boia eu não vou afundar não! Ah, tá! Sem nadar, viu? Ó, já tá fofocando! Liguei a câmera, porque assim ela para de fofocar! Você para ali! Eu nem comecei! Ela nem começou o fuxico! Tô sicouca! Olha, o Chucky tá esperando por você! Mas meu câmera é cacheada, ele fica cacheada! Olha, minha gente, tá aqui o momento cabelo! Falando da progressiva que ela deu na testa só! Foi uma progressiva mais ou menos! Tá! Uma enrolação! Uma enrolação assim! Não é uma progressiva! É um... É uma agressiva! É uma alisante! Não sei o nome! É alguma coisa aí! Botox! Pode ser! Uma hidratação profunda! É! É um baixa... É uma água de chocolate! É, antigamente era a Monique que usava gota milagrosa! Agora é tudo que tá usando! Tinha de... 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 Crepum! Eita! Eita! Eu lembro uma vez que ela pintou o cabelo de galego, ficou branco! Que começou a cair em pedaço! Não lembro não! Mas eu só lembro que... Meu velho ficou uma pichaua! A única coisa que eu lembro de Monique foi ela cantando! A gente cantando no ventilador! Há muito tempo ela enganchou os cabelos no ventilador! E eu achei uma delícia! Porque rir é comigo! E eu rio até a pessoa chorar junto! Peraí, mas eu não vou descer antes de comer um bolo, né? Vai que eu morro! Eu vou pegar uma faca limpa aqui, ó! Não mora limpa, tem? Tem! Aí eu passo nesse pano de cuspe aqui... Porque eu cuspi nesse pano! Tem até gatos, é dois, é? Ah, parecei gatos! Vem, vem ver! Vem ver! Não, pode mostrar a faca, não! Não, não! E eu mostro na faca! Meu velho, você trouxe um choc do meu choc! Olha, o que foi que Daniel trouxe de São Paulo? Lixo! Eu trouxe isso! Nem liçol, tô vendo o que você trouxe, né, meu filho? Não, eu trouxe dois lençóis pra mim, né? É, né? O que mais seria? É, olha, deixa eu te mostrar! Tu sabe o que isso significa? Aniversário de Rafael! 94! Sabe que aí é momentos de... Que tem tu, que tem eu, que tem Taz de manhã... Mandando eu fazer... Bota a Gaia, bota a Gaia! As crianças infernizadas! Uma benção! Que menino quietinho, olha! Ah, e tem várias identidades, que eu faço estelionato! Como, filho? Eu não tenho nem a última, que grava a primeira! Essa foi a minha primeira, de 15 anos, quando eu era uma pessoa especial! Isso aí foi quando os mamonas morreram! Olha o nome dos nossos grupos! Deve ter um grupo aí! Gilboy! Gilboy! Será que não tem um DNB escrito por aí? Será que não tem um DNB escrito por aí? Tem não! Tem não! Tem não! DNB, tem não! Tem aqui, ó! DNB! Ai, que tu dizia que não era DNB! Era Belly Day! Belly Day! Por que, DNB? Porque você é o primeiro! Ela só queria ser a primeira voz! É claro! Ela só queria ser a Sandy! Tá ligado que essa é da época que os mamonas morreram! Foi no dia que ele morreu! Que quando eles morreram, eu fui lá pro bairro de Prazeres com Mãinha e já estavam vendendo vários papeizinhos desses! Foi a que eu limpei e ela já passou por todo canto! Aí ela veio pro bolo! Aí aqui tem outros DVDs da vida! Aqui é um banheiro, aqui as pessoas cagam! As pessoas eu, né? Pronto! Ah, eu trouxe um mensol! Não, trouxe não! Isso já tava aqui! Eu só lavei e tasquei de volta aí! E tu dá de uma cama de pique solteiro? Sim! É porque eu fico de cara num ar condicionado! Não é porque eu tô na boca de solteiro! Na boca, ó! Vou botar essa faca aqui e ela segue pra ali! Eu durmo aqui porque, vê! Esse colchão é um pouco durinho! O de lá você deita e afunda! E sem contar que ele tem uma cara de mofado! Um cheiro triste! De suor! E eu comprei! Olha! Eu comprei! Eu não tinha um travesseiro! Um... Olha o travesseiro que eu comprei! Então é pra ver o outro lado, né? Não parece um pastel! As vezes eu dobro ele assim pra ele virar meio travesseiro! Mas foi 25 reais! Eu queria o que, né? Foi caríssimo! Caríssimo! Foi caríssimo! Minha, o quanto é um travesseiro? Eu vou ter um travesseiro pra tu grosso! Minha gente! Eu pensei que eu tava abalando! Abalando! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Olha o maior dela que parece uma roupa de sair! Olha o maior dela que parece uma roupa de sair! De onça! Tu é de onça! Eu tô fazendo pra fácil! É laica! Ah! Laica! Eu gostei disso aqui! Isso aqui é gostei! Tu gostou? Eu achei cafona! Então tu... Tu gosta de coisas cafona! Isso aqui também! Eu acho cafona! Porque parece um salão de beleza! É! Não é! Pra mim já não rendeu mais! É! Mas... Isso aí era bem a tua casa quando tu fazia! Era! Porque eu era cafona! Cafona! Calma a boca! Para de me entregar! Isso aqui pelo menos fica pro rei da vida! Até no seu quarto você tem que trocar, né? É! Mas como é dos outros... Como é dos outros... Deixa os outros! Agora eu vou cortar o bolo suíço! O que é isso, hein? Ah! Isso aí é meu roupãozinho de... É porque quando eu fico na frente do ar-condicionado fica gelando muito meu couro! Aí eu boto ele! Porque ele foi comprado lá no Japão! Né? No Japão! No Japão! Onde... Onde o Tchan gravou o clipe de Arigato Sayonara! Que é na Liberdade Japão! Lá de São Paulo! Ai meu Deus do céu! Vamos provar esse bolo! O meu cupuaçu! Cupuaçu! É uma mistura de cu com o quê? Com o sul! Com o sul! Com o sul pela frente! Gente, esse bolo é tão delicioso! E barato! É verdade! Hummm! Eu lembro! Mas quanto tempo tu comi esse bolo? Eu comi quando minha prima Pauliana, minha prima preferida, trouxe! Ah! Tá bom! Hum! Cacalada! Duvido que tu deve suco a ela! Eu me entalei com essa história do suco é véia! E eu vou usar o meu copo sujo que tá na geladeira já faz duas semanas! Repita! Repita o que você falou! Eu disse que eu não ia vir pra sua casa lavar os pratos! Porque eu já trouxe comida e tá bom demais! Não! Não é assim! É por isso que eu tô comendo sem prato! Porque já tá sujo! Menina, eu nunca vi tanto prato! Nem lá em casa! Menina, lava os meus pratos! Não! Não! Quando a gente subir a gente conversa mais sobre isso! Eu não lavo nem os meus! Tá! Quando a gente conversa! Depende da negociação é boa! É! Mas minha gente! Eu... Como vocês sabem! Não deu pra botar tudo aqui no vídeo! Mas a gente já fofocou meia hora! E foi fofoca! A língua dela tá uma lixa! Não ficou nem a metade! Meu Deus! Ela tá uma lixa! Pense numa fofoca! Eu vou levar um cupuaçu pra testar o seu! Tu gosta de cupuaçu? Não! Eu vou levar obrigada! Graças a Deus! Por que? É tão bom assim! Eu gosto de cupuaçu! Eita a chave! Pega a chave! Vai deixar a cara! Não! E é interessante que as vezes não acende! Eu quase meti a cara aqui ó! Quando é de noite não acende! Não! Não! Aqui ó! Não acendeu! Não acendeu! Agora acendeu! Eu já quase meti a cara aqui! E aqui é dividido ó! Não sei se você descia a escada! Aí eu desci correndo porque era mais fácil! Ela tá aqui relembrando todo o meu passado! Falando que eu tinha vergonha do meu osso do braço! Agora é das carnes! Mas não tem vergonha das carnes! E saia de piedade! Lá pra vila né! De morar lá! E dizia assim! Tô saindo agora! Aí era tipo assim! 11 horas da manhã! Tava 2, 2, 3 horas da tarde! Cadê Daniel? Aí eu! Aí vinha ele espal... Esparecido! Espalado! Vermelho! Suado! Sem a balar! É! Morrendo! Eu disse! O tipo que se perdeu foi! Porque ninguém pediu parada! Eu desci 4 paradas depois e vinha andando! Eu digo! Não! 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 Quando a pessoa dentro do ônibus não pedia parada! Porque tinha que puxar aquele ferrinho! Era! Quando ninguém pedia eu também não pedia não! Ele tinha derrubando os ossos! Aí quando o próximo pedisse eu descia onde a pessoa pedia! Olha! A gente pode gravar um vídeo hoje! Mostrando! Fazendo um tour pelo condomínio para mostrar! Meu Deus! Eu tenho que ter muito vídeo hoje! Eu faço toda pra festa aqui! Ai é! Meu Deus! Meu Deus! Então tu conhece muito mais que eu que não sei! Eu não conheço muita coisa não! É vizinho! Chegamos no momento de queimar as carnes! Tô! Nossa! Isso como não! Já tô! Menino! Olha ela ali! Ela parece uma onça! Olha ela vestida de onça! Minha gente! Se vocês derem 200 likes agora dentro dos primeiros 10 minutos! Ela me prometeu que eu não pode pular inferno! A língua de lixa tá aqui viu! Pense que fofoqueira! É o que? Minha gente! Eu juro por Deus! Não juro em não! Que é pecado! Juro! Que se esse celular gravasse o que a gente falou! A gente não! Você! Você falou! Porque eu não falei nada! Eu só ouvi! Me tira! Me tira! E sai e vem com uma fofoca de 5 anos da vida! Não! Você me apresentou muita fofoca! Quer que eu diga babado? Diga! Vai! Fala! Fala babado! A gente não é disso não! A gente não é disso não! A gente não falou sobre isso! Também uma família com 12 tios! Não sei quanto! É! Não! Mas já morreu um bocado! Graças a Deus! Me empolguei! É! Ninguém vai ficar pra semente! Tá na hora! Bora fazer uma apostinha! Quem é o próximo! Não tem problema! Não tem problema! Manhã! Já disse a manhã! Manhã tá na vez! Será? Tipo! Eu só... Eu só abro os dentes e fico bonito ultimamente! Antes não! Que eu tava gravando! Porra! Daniel! Anoiteceu e a fofoca continua aqui! E a gente já foi no mercado! Eu já fiquei com ânsia de vômito! Eu já fiquei passando mal! A gente já deu 5 tours aqui no condomínio! Mas ela não para de fofocar! Mentira! Mas ela é tão fofoqueira! Mentira! Ela deveria abrir um canal de fofoca! Mentira! Na realidade a minha família inteira podia abrir um canal de fofoca! Ia ficar muito rica! Ia ganhar muito dinheiro! Porque já que fofoca dá dinheiro! Nada melhor do que abrir um canal de fofoca! A gente não tava fofocando! A gente tá tricotando sobre as nossas vidas! Inclusive eu tô achando que eu deveria deixar o meu canal mais... Salgadinho de fofoca! É! E se eu começar a falar da vida de cada um da minha família! O negócio fica quente! Eu fui muito... É! É! Eu vou falar da vida do meu irmão! Eu falo da vida da minha mãe! O da minha mãe já é um roteiro de cinema! É sucesso! A história da minha mãe vende, viu? E da minha também, viu? Pronto! Eita! E é cinematográfica, né? É com certeza! É uma história de amor e ódio! Tem muita coisa! Foram as vezes que ela perdeu a chapa nas praias! Eita! Minha mãe também deu uma gargalhada um dia dentro do ônibus que a chapa dela voou na pé do motorista! Ela já tomou com a... Como é o nome daquilo? A vassoura dos gari e foi catar a chapa dela! Já tinha esquecido! Porque tava na praia! Perdeu lá! Caiu! Aí ela foi catar! Aí ficou lá dizendo que era um anel de ouro! Olha! Tô procurando um anel! Minha mãe comendo pipoca, engoliu um dente! Pois ela cagou num saco e foi catar o dente! Perdeu um cúmulo da pobreza! Eu vou catar um dente! Era melhor fazer outro do que pegar o dente da merda! Primeiramente, lave calada! Lave calada! Tá reclamando de quê? Você tá reclamando de quê? Ela disse, ah, o escorredor tá ali dentro! É só você ir lá buscar e trazer pra cá! Nossa! As pessoas reclamam de tudo nessa vida! Olha só a toeira! Essa mentirita! Nossa! Olha como ela é suja! Ela veio da piscina! Cadê tua pano de chão? Tá com o rabo molhado ainda! Tu ainda tá reclamando que não tem um pano de chão! Cadê o pano de chão que tá caindo aqui? As pessoas que vem reclamar... Olha aqui ó! Tudo aqui ó! Isso é uma toalha! Não sei! É o que tava na casa! Como você é folgada! Folgada é meu ovo! Eu tô aqui editando o vídeo pra entreter as pessoas! Aqui ó! O vídeo está sendo editado aqui! E eu tô pegando esse momento pra poder colocar! E tu acredita que até agora que eu tô gravando tu aqui só tem 1 minuto! Eu tô sofrendo pra fazer um vídeo de 10! Meu Deus do céu! Olha tá vendo minha gente? Tem uma família assim ó! Olha veja! Isabelle veio além de trazer a comida! Ainda vai ter que lavar os pratos! Ainda vai ter que lavar os pratos! Agora não é porque a comida não foi aberta que você precisa levar de volta! Você leva em um pedacinho mas você tem que deixar! E eu não quero ir comprar um pastel pra mim! É! Não quero comprar um pastel não! E ainda não ganhou o suco! O suco! O suco é eterno! Essa história do suco eu vou contar pra vocês! Quando eu fizer o podcast vocês vão ficar de boca aberta com as histórias que Isabelle tem a contar! Vai ser uma coisa muito interessante! Ele me deve as calças dele! Eu vou sair que ela já tá me entregando! Menino! Eu tô podendo muito! Olha e foi sem pedir ó! Tem gobrinho! Tem gobrinho! Olha! Vem mais vezes tá! Vem mais vezes! Da próxima tu pode trazer um bolo sem ser o chocolate suíço! Pode trazer de outro! É! Que é uma boa coisa! Uma lasanha! Não mas a gente já sabe que quarta-feira estarás aqui de novo né! Ou não que você vai trabalhar! Não! É o trabalho de manhã na quarta viu! Então minha gente o vídeo foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Chamem mais Isabelle! Bote aí! Hashtag Isabelle novamente! Isabelle novamente! Pra poder ela vir novamente me ajudar aqui na cozinha! Não! Não é me ajudar na cozinha! Hoje foi um dia especial de muitas fofocas! Muito bate-papos! Muitos reencontros! E muitas coisas passadas! E hoje foi muito legal! Isabelle se despede do povo! Tchau! Tchau! Então deixem um like! Deixem comentários! E até o próximo vídeo! Tchau!